Pastas com documentos por toda parte. Estamos dentro do prédio do Juizado Especial em Governador Valadares. São dois andares lotados de ações judiciais contra a Samarco. A estrutura foi montada pela própria mineradora em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Somente aqui existem mais de 47 mil processos parados. Dentre eles está o do seu Moacir. Ele teve um gasto com água no valor de 5 mil reais depois do rompimento da barragem em Fundão. Nós tivemos que na época comprar caixa d'água, bomba, para colocar água no prédio, que são 12 moradores aqui. Aí ficou todo mundo sem água e eu tive que desdobrar e fazer para colocar água para eles, puxando água de outro lugar, de outro posto artesiano. Aí teve um gasto em torno de 5 mil reais na época. O representante comercial conta que já teve uma audiência de conciliação com a Samarco, mas que os dois não chegaram em um acordo. Nós entramos no justiça pedindo ressarcimento desses danos. Eles, depois de um longo tempo, chamaram a gente para poder um acordo, mas eu pensei que seria talvez dentro do que eles pedem. A gente tinha pedido os 10 mil. Aí eles ofereceram mil reais. Para mim não ajudava, pelo gasto que eu tive. Aí a ação está correndo ainda, tá? O processo está correndo. Todos os processos contra a Samarco vão continuar parados. Por quê? Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça aceitou um recurso da mineradora que pede a padronização das decisões judiciais. A partir de agora, o tribunal vai ouvir as partes envolvidas, entidades e depois vai julgar o mérito. Durante todo este período, vai ficar tudo como está. O presidente da OAB, de Valadares, diz que o recurso é um direito da empresa, pois existem várias ações que questionam o mesmo assunto e pedem reparos semelhantes à mineradora. Desde o início do ano, vem se arrastando em vários adiamentos de pedidos de vista dos desembargadores e não se decide. E o que traz um certo desconforto ao cidadão e também à OAB, quanto a representante dos advogados, é que o tribunal não decide. Hoje nós temos marcado mais uma vez o IRDR, nós temos hoje o julgamento, a pauta de julgamento, e a gente não sabe se vai ser julgado hoje. E com isso vai só se aproximando o prazo prescricional, que é novembro de 2018. Esse ano é o último ano para ajuizamento das ações. Se não decidir o IRDR agora, a população fica sem saber se pode ajuizar ações ainda, se deve ou não. Dependendo do resultado, muitas pessoas vão querer ajuizar as ações. Então essa é a questão hoje que a OAB enxerga com muita dificuldade, essa morosidade do poder judiciário que não define. O jornal Estado de Minas apurou que essa marca teve um sucesso no pedido das questões da qualidade da água. A mineradora alegou que seriam necessárias provas técnicas de que a água esteve imprópria para o consumo. Desta maneira, o caso deveria sair do Juizado Especial e ser levado à Justiça Comum, porque não é competência dele tratar situações que exijam perícias. Na verdade, ela busca a padronização. Segundo ela, ela questiona a possibilidade de realização de análise da qualidade de água no Juizado Especial, porque pelo rito do Juizado não é possível fazer esse julgamento lá. E com isso ela conseguiria tirar todos os processos, ou seja, extinguir todos os processos do Juizado Especial em razão de um questionamento sobre a qualidade da água. A maioria dos advogados do governo do Valadares questionou sim a qualidade da água, mas praticamente 100% questionou também o dano moral, especificamente pela falta de fornecimento, que é o que a gente espera que o tribunal manifeste. Se a população tem direito a receber uma indenização, pelo prazo que nós ficamos sem água em governo do Valadares. Todos os processos que estão nas cidades de Aimorés, Assucena, Conselheiro Pena, Governador Valadares e Galileia vão ficar parados por mais um tempo.